Música Ora boas pessoal Vamos hoje aqui ver as novas roupas, roupas, acessórios, o que sei isso e tudo que venha pessoal A gente vai ver isso tudo Vamos lá Aqui nas bermudas estão estas aqui pessoal como podem ver ali Bermudas orientais, flores do oceano, flores, preceus, estas estimulações Estas aqui ainda são exatamente estas estimulações Bermudas SN, bermudas LCHL, LCHL ou LCHL Mas é aqui só isto pessoal É TICS Estas aqui são das love writers, não conto, mas estes são engraçados Vamos lá ver aqui Ah mas isto estava aqui que eu vi depois Depois isto aqui acho que não é, acho que vou aqui que eu venho a fazer só Se partar tenho que estar aqui em seguida, mas isto também não tenho Também não tenho Isto estou aqui, sei que estou aqui que eu desenvolvi as vezes e depois não venho a ver Estas também E então onde é que estão as blusas, é aqui né É aqui, ai 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 Blusas Roupa de ficar em casa Olha só pessoal Ah pessoal, estou a ver ali nos trajes e não tem nada Mas também é um bocadinho fácil de fazer em trás com isto Vou para de ficar em casa, curta ou só Mas eu tenho um roupa branco Por que? Não sei como é Olha para isto pessoal Só vai ver aqui Passar já rápido a recupera de onde é que ele vai Ah também tem pijamas Ai tudo sem as novas pessoal Olha só, pijaminha tudo preto, tudo pipi Há muita ficha pessoal Pijaminha branca Há seda, esse dia é Seda vermelha Vem lá este engraçado Este aqui parece um casaco Não parece nada a roupa Esteja as pessoas devem fazer isto com casaco De certeza Aqui é a Totópolis Totópolis Ok, manda aqui a Ah, a pessoa está ficha Este aqui é engraçado, é simples, aroelho e preto está ficha Está muito bacana Estou aqui muito ficha Este preto também é ficha Este também está muito bacana Camisas, não tenho nada Estou aqui, estamos a explicar Estou aqui de qualquer coisa esportivas Isto é dos lowriders Se correto Exatamente Que eu dou outra vez Esqueci-me dos trozos Esqueci-me completamente Isto deve haver para aqui tipo sapatos Ou assim pessoal Estão estranho ver tão poucas roupas Preciso ver calças Ah, calças para não sei o que Calças esportivas Não tenho também pessoal Estão muito pobrezinhos de calças E de coisinhas assim Pode ser que haja acessórios Ou sapatos Ou assim, mas vamos a ver pessoal Aqueles cois Ah Está aqui Você precisa usar uma jaqueta Da atualização Dinheiro sujo Para ver isto Ah, mas é do dinheiro sujo Se precisa de usar uma camisa Ok, vamos usar uma camisa Para ver se aquilo faz parte Deve comprar uma camisa de propósito A situação não vem Eu acho que tem camisas não é? Mas não sei Camisetas Não esteve coisitas É burro Camisetas, camisas Eu devo ter alguma camisa, não é? Acho que era para comprar alguma vez uma camisa, acho que ainda não tinha, não foi bom. Ah, eu acho que a gente precisa pôr aqui esta, só por causa das coisas. Só para podermos ver se aquilo faz parte da atualização, só. Acho que não aparecem, porque coisas executivas já... O boleto e temos as coisas, a utilização, os golpes. Ah, isto é dos golpes. Ah, não sei, também não interessa. Acessórios também não temos nada, porque será que não? Temos também sapatos, pessoal. Não, não, os morcinhos, só temos os robes e o coelho. O que é que temos mais? Sapatos, botas. Isto é grátis, depois grátis, não é de calça. Isto item não é compatível com a sua tradicional. Porta de piloto, para ir depois, não tem nada. Sapatos náuticos, calça de esportivo. Grátis, não é de calça, pá. Brincas aqui. Esse aqui também não tem nada. Não, só não é de testinha. Aqui é um sapatinho assim de ir ao fio. Aqui é um espiritinho, mas não. Aqui é um excelente. Já agora fazemos qualquer coisa, não é? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o nosso mecanique todo panitão, todo pipi. Isto é estranho, pessoal. Bom, quando estou aqui aqui. Estarás executivo, casual, etc. Bem, como a gente já tem muitos trajes executivos e se assim eles não meteram nada, pessoal de roupas. Mas, como viram, vi aquelas roupas e vi aquelas calções, pessoal. Pouca coisa foi feita, mas sempre é alguma coisa. Já não podem reclamar e dizer que não vem nada, não é, pessoal? Realmente fiquei um bocado demorcido. Pensei mesmo. Ah, tem umas roupas e tudo isso bonito. Aqui uns casacos, isto e aquilo. Mas não, não é, pessoal. Mas também já era pedido mais. Um iate. Carros normais, carros blindados. Armas. Também já era pedido mais. Também mandaram, não é, pessoal. Mas... Enfim, pessoal. É tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeozinho pequeno. Isto é só um vídeozinho pequeno, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Likezinho. Favorito. Dicionar os comentários. É incrível. Dicionar os comentários. É. Hoje é um bobo. Dicionar os favoritos. Deixar comentárioszinhos, pessoal. Comentáriozinho de apoio. Uma coisinha básica, pessoal. Só para dar uma poesinha, alguma coisa assim. Então, pessoal, nos vídeos... Pessoal, deixa lá comentárioszinhos. O que é que se tem que te ligar? Vou lá responder todos, pessoal. Esses cacetes. Mas não se esqueçam, pessoal. Likezinho. Comentário. Dicionar os favoritos. E, se possível, compartilhem com os vossos amigos, pessoal. É tudo. E... Oi!